A CIDADE NO BRASIL 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 que a gente percebeu hoje. Então acho que isso vai também parte da minha vida, da minha luta mesmo, que é lutar por essas causas e tentar mudar essa realidade. E a sua verdadeira que eu disse, que vier, que você está muito estudado e vai estar aí decidindo. E eu acho que é lindo o meu convidado. E é um ponto de pouco, que eu acho que eu quero explicar ações e posso colaborar com as minhas costas de dificuldade. E é isso. Bom, gente, e para finalizar, eu queria falar uma coisa para vocês. O Fabrício, ele fez um vídeo para vocês. Quem não sabe, o Fabrício também é criador de vídeos, site, né? Ele cria artes, as mesmas Photoshop, é forçado esse menino, né? Então, ele criou um vídeo que eu queria, eu vou virar ele também, eu queria que vocês prestassem atenção para um pouquinho sobre ele. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mas uma vez eu sei escuridão já vi pior de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, tem gente enganando a gente, veja a nossa vida como está, mas eu sei que um dia a gente aprende. se você quiser alguém em quem confia, confie em si mesmo, quem acredita sempre alcança. mais uma vez eu sei que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez eu sei. escuridão já vi pior de endoidecer gente sã. espera que o sol já vem. Nunca deixem que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem, ou que seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém. tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, mas eu sei que um dia a gente aprende. se você quiser alguém em quem confia, confie em si mesmo, quem acredita sempre alcança. 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 você vai chorar assim. não tinha visto ainda. bom gente, dizer que uma coisa essencial que a Rose disse na palestra dela é você acreditar em algo maior. acreditar em Deus ter sempre uma alegria dentro de si e acreditar que as coisas sempre vão dar certo. que a gente tem a ciência que está ali para nos auxiliar que nós nesse dia todo nós trouxemos pessoas maravilhosas nas áreas que elas atuam. né? mas infelizmente ainda a gente tem aquela pergunta, né? mas não tem cura. né? cura? cura? ainda não tem. né? mas que a gente tenha fé que a gente tenha esperança eu acho que esse ponto partiu disso. né? esperança. esperança de termos nossos jovens como Xene mais felizes desses nossos jovens como Xene com uma com uma sobrevida, né? com uma esperança de querer ser sempre mais. e eu acho que é isso que sempre colocavam no coração deles que eles não podem, né? não só como Xene mas às vezes muitas doenças e é com isso que eu encerro, né? esse dia e eu digo que foi um prazer ter os todos aqui temos pessoas aqui de Fortaleza muito obrigado pessoas de Vitória de Goiás Espírito Santo Rio de Janeiro né? Paraná então assim estamos entre poucos aqui, né? entre 100 pelos inscritos que nós temos mas esses poucos que vão fazer a diferença um dia o Fabrício sonhou e ele fez a diferença que cada um de nós possamos fazer o mesmo que assim a gente espalha eles certo? aprendendo Kair Colin eu estaria ali angeliada com professora Bernadeste com doutorador Karina Bela a Cristina Roberta criaba Liberta 여� itando bom tudo isso tem que te elaudar na organização o irmão de coração o Barquinho o Caio as mesmas amigas a Marcella a Laura a Bozvês a Daniel ela e o homem, vó, se o dito de alguém, vai, vai ver a gente para todos. Obrigado. Bom, gente, muito obrigado. Quem quiser conversar no final, vai chegar mais aqui na frente. Foi um prazer, agradeço a instituição da Universidade de Franca, Demogrado também, que nos ajudou, certo? Muito obrigado, gente. Até o segundo encontro.